E olha, a gente já falou aqui diversas vezes sobre um problema que vem revoltando muitas mães em Rio Preto, a violência obstétrica. Bom, a Defensoria Pública, que já recebeu várias denúncias sobre essa prática, fez na Câmara Municipal de Rio Preto uma audiência para dar voz a essas mulheres. Representantes de instituições da saúde também puderam apresentar propostas para a humanização do parto. A audiência que foi aberta ao público abordou um cenário polêmico e que nos últimos meses vem repercutindo no noroeste do estado, a violência obstétrica. A Defensoria Pública realizou na Câmara Municipal o ato com o objetivo de ouvir as mulheres e colher informações que serão passadas para órgãos de saúde do município. É uma voz oficial que essas mulheres ganham, né? Para falar, para se manifestar, para ver o assunto que estava escondido há tão pouco tempo, agora sendo falado aqui na Câmara, que é um espaço da sociedade como um todo. Patrícia é a coordenadora do movimento Chega de Violência Obstétrica, um grupo criado depois dela mesma ter perdido o primeiro filho na hora do parto. A perda é muito triste, eu tenho sim o sonho, ainda não tive coragem de tentar de novo ainda, porque infelizmente, depois de sofrer violência obstétrica, aquilo marca na gente e a gente fica com medo de, numa próxima gravidez, passar pela mesma coisa. Medo que até hoje assombra e que também está presente na vida de outras mulheres. Conforme a gente vai conseguindo algumas coisas que a gente quer, a gente vai se curando dessas feridas, mas é uma coisa que deixa cicatriz. É doloroso, porque você se prepara tanto, sabe? E a pessoa vai lá e decide por você. Não, eu não consegui ainda superar, ainda não. Segundo a Defensoria Pública, até agora, 25 mulheres da cidade, vítimas de violência obstétrica, já foram ouvidas pelo órgão. Mas o número de denúncias recebidas é muito maior. Passa de 80. É um número expressivo, um número preocupante e os dados, as informações estão sendo compartilhadas com os gestores, com os profissionais e as entidades que cuidam do atendimento da mulher, da família, em especial do momento do nascimento do bebê. Com números altos de abusos na cidade, representantes de instituições da saúde também puderam falar sobre o assunto e apresentar ações para acabar de vez com esses casos. Situação que, segundo a presidente do Conselho de Direitos da Mulher, precisa ser discutido e sempre denunciado. O que agora está acontecendo é que a gente está tendo, aparecendo mais, está tendo uma possibilidade de maiores denúncias e uma visibilidade maior, que isso é muito importante. As mulheres precisam denunciar. O que acontece é que muitas vezes você não sabe quais são os caminhos, quais são os meios e muitas mulheres não sabem nem quais são os seus direitos em relação a isso. A identificação da violência é o primeiro passo. Obrigado. 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 Obrigado.